Foi furtado na fazenda Diamante, zona rural de Piuí, próximo ao caldo de cana, um trator Valtra de cor amarelo, traçado e cabinado. Segundo informações da polícia militar, a vítima relatou que deixou o trator estacionado em uma grota e, ao chegar para iniciar seu trabalho na manhã desta segunda-feira, notou que as duas correntes das duas porteiras que dão acesso à fazenda haviam sido cortadas e o trator furtado. Em patrulhamento, os policiais perceberam que os criminosos fizeram uma rampa improvisada para embarcar a máquina. A polícia informou que está em rastreamento dos autores, mas até o momento, ninguém foi preso. Outra ocorrência registrada, desta vez pela patrulha rural da polícia militar em Capitólio, foi a apreensão de uma caminhonete saveiro clonada. De acordo com a polícia militar, após receberem uma denúncia de um possível veículo clonado na zona rural de Capitólio, os militares se deslocaram até o local para verificarem a informação. Durante o patrulhamento, a PM abordou o veículo e, após a verificação dos sinais de identificação, a equipe constatou que se tratava de veículo clonado e roubado. Diante dos fatos, a polícia efetuou a apreensão do veículo e a prisão do condutor suspeito por receptação.